Fala galera Gymbike, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeozinho aqui, hoje vai ser mais uma dica de saúde, hoje nós vamos falar sobre overtraining e para isso aqui eu tive a honra de convidar e o Ismael ter aceito para falar com a gente esse tema que é super importante e muita gente ainda não conhece, quem eu convidei que é o Ismael Franco, ele é formado em educação física pelo Ezefego, tem pós-graduação em fisiologia de exercício e mestrado em ciências ambientais e saúde, eu fiquei muito contente por ele ter aceitado, já agradeço ele aqui, muito obrigado Ismael, agora pessoal vocês podem ouvir aí que vai ser um conteúdo de excelência, está com você aí a palavra Ismael. Valeu Guilherme, o prazer é meu estar participando aí do seu canal, canal que é referência para a galera do ciclismo, né? Nós vamos falar de um tema aí bastante importante, é um tema que muita gente vê falar, mas acontece também de ouvir falar e não saber o que é, né? Então nós vamos falar sobre o overtraining, é um tema extremamente importante para quem gosta de prática de atividade física, às vezes nós pensamos que o overtraining é o que acontece só com a galera lá da elite, mas não, pode acontecer também com os iniciantes, com a pessoa que está começando, é um tema bastante complexo, porque envolve diversos fatores aí e se faz necessário ter uma atenção especial, porque as consequências do overtraining, elas podem ser desastrosas e de difícil resolução. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é o overtraining. Primeiramente, nós precisamos definir alguns conceitos aí, talvez você vai ver alguém falando em alguma reportagem, algum conteúdo, sobre o over-wrench e o overtraining. Então nós vamos conceituar para que isso possa ficar claro aí para vocês e para que vocês consigam diferenciar e entender os estágios do overtraining. Então olha só, o over-wrench, ele é um período transitório que o atleta passa, né? Que ele vai enfrentar baixo desempenho. Só que ele é totalmente normal quando esse over-wrench, ele é funcional. Ou seja, o atleta ele treina uma hora por dia, mas aí ele fala, não, hoje eu vou treinar uma hora e cinco minutos, uma hora e dez minutos, para ter aquele fenômeno chamado supercompensação, para melhorar o seu desempenho. Isso é totalmente normal. Então ele faz isso por um, dois, três, quatro, cinco dias. Aí ele fez esses dias, ele vai observar que houve uma baixa no desempenho dele. Então ele vai dar um descanso para o corpo recuperar esse longo período de estímulos que ele ofereceu. Totalmente normal, beleza, faz parte do processo. Esse é o over-wrench funcional. Mas aí nós temos também o over-wrench não funcional, né? Esse over-wrench não funcional já é um pré-estágio do overtraining. Aqui nós precisamos ter mais atenção. Então a pessoa continua dar estímulos inadequados, estímulos longos e não oferece o corpo um descanso adequado. Isso feito por longos períodos pode levar ao overtraining. O overtraining, então, é um estado crônico de estresse físico, no qual o indivíduo não se recupera dos estímulos realizados nas sessões de treinamento. Então o indivíduo dá muito estímulo, treina muito, mais do que o corpo aguenta. Isso feito por longos períodos, meses aí, dias, semanas. Então o corpo vai entrar no estado de estresse, não vai conseguir se recuperar mais, e isso se caracteriza o overtraining. Sem contar que ele vai observar, né, diminuição na performance. Antes ele conseguia fazer um treino de uma hora e meia, duas horas, e ele vai ver que ele tá treinando mais, mas não tá tendo resultado esperado, porque ele não tá oferecendo ao corpo o descanso adequado, nem alimentação adequada, né? Então há uma incoerência entre o estímulo do treino, ou seja, o volume do treino, a intensidade do treino, com a capacidade do organismo de se recuperar. Não tá oferecendo o estímulo, então tá havendo aí uma descompensação. Há uma falha na periodização do treino. Tem muito estímulo, mas tem pouco descanso, e isso ocasiona o overtraining. O overtraining, ele traz sinais e sintomas, então é importante a gente entender, conhecer, pra poder evitar. Traz consequências aí pro sistema nervoso, sistema imune, traz alterações neuromusculares, alterações neuroendócrinas, metabólicas, cognitivas e psicológicas. Vamos falar sobre algumas. No sistema nervoso, a pessoa que está em processo de overtraining, ele vai observar, olha só que interessante, pode haver aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial durante o treino, ou em repouso, ele vai observar que a frequência cardíaca tá acelerada, ele é acostumado a fazer um certo tipo de treino, mas ele vai observar que a frequência cardíaca tem aumentado pra aquele estímulo que ele tem dado, né? Ou pode acontecer ao contrário, baixar a frequência cardíaca e a pressão arterial. Esses sinais devem ser levados em consideração. Fugiu da normalidade ali por várias sessões de treinamento, é bom procurar auxílio médico, porque pode estar iniciando aí um overtraining. Há também um aumento dos gastos de energia em repouso, você começa a gastar mais energia quando você tá em repouso, fora do período de treino, né? Há uma redução do apetite e, consequentemente, há uma diminuição do peso corporal. Por que isso é preocupante? Porque essa perda de peso corporal não é uma perda programada, você não está treinando pra perder peso e você está perdendo peso. É sinal que algo está errado em seu organismo. No sistema imune, é muito importante observar as alterações que podem ocorrer. Geralmente, quando nós exercitamos aí, fazemos um treino bem pesado, puxado, afeta o nosso sistema imunológico. É normal, mas de 3 a 72 horas o sistema imunológico já se recupera, fica tudo bem. Mas em quadros de overtraining, é preciso observar, porque é uma redução da atividade imunológica. Ou seja, você vai apresentar quadros infecciosos mais facilmente, como gripe, rinite, sinusite, infecção de garganta. Essas infecções nas vias respiratórias superiores é bastante comum em quadros de overtraining. Nas mulheres, presta atenção nessa dica, pra você observar. Infecções urinárias recorrentes. Se você treina muito, não está dando aí o intervalo adequado para o seu treinamento, está acontecendo de ter infecções urinárias, procure orientação médica, que pode ser indício de um início aí de overtraining. E fadiga crônica, né, cansaço geral devido a essa redução do sistema imune, pode ocasionar. Pra ficar fácil observar isso aí, uma pessoa que nunca pedalou, começou lá na galera do pedal. Aí essa pessoa vai ao primeiro dia, quer acompanhar a galera que já está há muito tempo, vai ao segundo dia, quer acompanhar aquela galera, faz um treino que o seu corpo não está preparado, aí ele faz isso durante três, quatro dias. Aí você vai notar que ele não vai mais, ele passa um período sem ir. Aí você vai perguntar, o que aconteceu que você sumiu lá do pedal? Ah, gripei, fiquei com a garganta ruim, rinite e tal. Por quê? Porque o sistema imunológico baixou, né, teve uma atividade reduzida, e ele não ofereceu ao corpo o descanso que era necessário. Então, no início do treinamento, você que está iniciando uma prática de atividade física, tem que ir com calma, com cuidado, respeitando seus limites, o limite do seu corpo, que é bem individual de cada um. Há também de se notar a redução da força, você está fazendo um treinamento para aumentar a força, mas está vendo que está diminuindo a sua força, a sua capacidade de sustentar o treino por um longo período, está diminuindo. Então, isso também é sintoma. E redução da potência muscular. Esses fatores juntos ocasionam a diminuição do quadro de performance. Você não consegue mais realizar o seu treino como você realizava antes. Está caindo a performance, mesmo treinando mais, né? Só que está treinando mais, mas de maneira inadequada para a condição fisiológica do seu corpo. Aqui é bastante importante prestar atenção nessa dica. Alterações hormonais. Este fator aqui impacta diretamente na qualidade de vida do indivíduo. Principalmente, olha só, homens e mulheres. Essas alterações nas funções hormonais ocasionadas pelo overtraining pode interagir intimamente com o seu desempenho sexual. Esses hormônios, quando alterados, ele diminui o interesse sexual, diminui a libido e o desempenho sexual. Esses fatores podem comprometer a sua qualidade de vida, a qualidade de vida do casal. Então, é bom ficar atento a esses fatores. Apareceu, você está ligado a um treinamento, procure orientação médica precoce. Fale com o seu professor de educação física que está te orientando na atividade para periodizar novamente o seu treino. Vê se não tem coerências no treino, na dieta, no descanso. Porque assim você vai evitar que esses fatores aí aconteçam. Há também alterações metabólicas. Ou seja, você pode se lesionar mais facilmente num quadro de overtraining. O overtraining, ele é o principal fator de lesão traumática em esportes sem contato físico, tá? Então, você tem maior possibilidade de se lesionar no overtraining. Se você treinar aí um período e alguém tirar uma gotinha de sangue aí do seu dedo, vai ver que a creatina quinase está aumentada. E essa creatina quinase aumentada pode facilitar aí, significa que você está mais propenso ao aparecimento aí de lesões musculoesqueléticas. Então, é bom também ficar atento nessas alterações. Estou lesionando sempre, sem motivo aparente. Cuidado que você pode estar aí em um quadro de overtraining. E um fator extremamente importante, alterações psicológicas e emocionais. Então, lá no seu grupo do pedal, você vai observar que tem gente que está sempre alegre, tem uns que são mais comedidos. Mas, nas pessoas com overtraining, que está demonstrando ter overtraining, ele apresenta um estresse emocional, instabilidade no controle das emoções, sentimentos de raiva. Aí ele varia períodos de humor e irritabilidade. Então, a pessoa está tendo ali um pouco de bipolaridade, desânimo, depressão, tende a ficar isolado, a começar a faltar lá no pedal. Por quê? Porque ele está apresentando uma fadiga crônica, um esgotamento mental. Então, ele se afasta das atividades. É bom observar. É claro que isso pode acontecer em uma sessão de treino, duas, três, é normal com todo mundo, essas variações do humor. Só que isso, de maneira recorrente, pode ser indício que o overtraining está instalado naquela pessoa. Agora, como que eu trato? Fui, olhei os sintomas, fui diagnosticado. O diagnóstico não é simples, ele demanda um tempo. Como que eu vou fazer? Eu vou procurar um tratamento, principalmente um tratamento multidisciplinar, médicos, fisioterapeutas, professores de educação física, nutricionistas, psicólogos, para que eles consigam ver se aquilo que eu estou passando é overtraining ou não, porque tem sintomas bem parecidos com outras doenças aí que a pessoa pode ter adquirido ou que já era uma doença pré-existente. É preciso fazer exames físicos e laboratoriais, responder questionários, para que se consiga chegar nesse diagnóstico. Quando a pessoa se encontra em estado de over-inch, que é mais leve ali no início, em duas semanas de organização do treino, de repouso, intervalo adequado, ele consegue se livrar dessa situação. Já no overtraining, esse período é maior. Vai precisar ir de seis a doze semanas. Há pessoas que, adequando o treinamento, descanso e alimentação, nesse período de seis a doze semanas, conseguem resolver o problema. E há pessoas que é preciso abandonar a prática por um período, a fim de oferecer ao corpo uma possibilidade de reparação, reparação física, mental e psicológica. Então, o tratamento não é tão simples, requer ajuda de diversos profissionais, mas é possível se livrar dessa situação. Olha só que interessante. Nos atletas de alto nível, aqueles que vivem do esporte, o overtraining pode aparecer resultante de treinamento excessivo, sem descanso adequado, alimentação inadequada. Ele sofre pressões por resultados, né? Ele vive daquilo, mas ele tem que oferecer um retorno também. Viagens exaustivas, ainda tem família, tem as relações sociais na qual ele está inserido. Então, esses fatores podem ajudar no aparecimento do overtraining. Naquele atleta recreativo, de final de semana, que utiliza pouco, faz mais para o lazer, ele também tem várias atribuições. Ele não é só o atleta recreativo. E, às vezes, ele treina bastante, trabalha bastante, e não tem tempo para descansar e se alimentar da forma adequada. E, geralmente, ele treina sem orientação especializada. Nesse caso, também abre uma janela de oportunidade para que o overtraining apareça. Mas é só você respeitar os limites do seu corpo, os sinais que o seu corpo te dá, que você vai se livrar desse mal. Agora, algumas dicas. Respeite seu corpo, os limites e os sinais que o seu corpo oferece. Apareceu algum sintoma? Está parecendo cansado? Mais do que o normal? Respeite esse momento, dê um tempo para o seu corpo. Treine de forma consciente. Descanse e alimente de forma adequada. Cuidado em querer resultados rápidos. Resultados rápidos não existem. Resultados a médio e longo prazo. Então, o seu treino precisa estar periodizado conforme a sua necessidade naquele momento. Busque orientação de acordo com o seu objetivo. Tenha repouso físico e mental também é importante. Então, esses fatores juntos aí vai te proporcionar bons resultados e vai te fazer com que você não tenha nenhum desses fatores aí que eu citei, esses sintomas e sinais que eu citei anteriormente não acontecendo com você, o overtraining. Beleza, galera? Forte abraço e até uma próxima oportunidade. Então, galera, esse aí foi o vídeo de hoje. Como vocês viram aí, o overtraining é algo que a gente tem que ter muita atenção, né? Porque muitas vezes a gente treina demais e descansa pouco e pode ter todos esses sinais e sintomas que o Ismael falou aí. Agradecer ao Ismael aí de novo por ter aceitado o convite. Como vocês viram aí, foi um conteúdo de altíssima qualidade. Conteúdo esse que é muito difícil achar no YouTube. Agora a gente tem um vídeo que, além de ser de uma excelente qualidade, está voltado com exemplos para o pedal, né? Então, agradecer ao Ismael demais aí. E se vocês gostaram desse vídeo, inscreva no canal, deixe o like aí e compartilhe com os amigos. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.